Pela primeira vez, a Fórmula Truck concede entrevista coletiva para a imprensa, com presença de pilotos e organizadores do evento. Em relação ao autódromo de Caruaru, que recebe praticamente essa prova que consegue destaque em nível nacional e internacional, e depois para durante o ano, vocês têm algum pensamento e se está garantida a Fórmula Truck nos demais anos seguintes? A vinda da Fórmula Truck depende exclusivamente da boa vontade dos políticos de Caruaru em fazerem alguma coisa. O meu amigo Pando Manoel, que me permita, é a única pessoa hoje que busca melhorias para o autódromo de Caruaru. Se a gente tivesse quatro ou cinco eventos do porto da Fórmula Truck, a gente com certeza teria uma injeção dentro da cidade, uma prospecção de imagem e um retorno muito maior do que tudo isso. Eu acho que falta vontade política de Caruaru, dos políticos de Caruaru, em realizarem as obras necessárias para que a gente cedie não só a Fórmula Truck durante muitos anos, como qualquer outra categoria do automobilismo nacional. Esse instrumento chamado autódromo de Caruaru, um instrumento verdadeiro, um instrumento que consiga trazer todos os recursos que isso pode proporcionar. Infelizmente eu fico triste em ser filho de Caruaru, presidente da federação, de ver a forma como o nosso poder público olha esse equipamento. O que leva a Fórmula Truck ainda a manter Caruaru no campeonato? Por que vale a pena vir a Caruaru todos os anos? Quando a gente vê esse público malabinoso que está aqui, o pessoal de prefeitura, Pedro Manuel, todos dando força, dando apoio para a gente, acho que a gente não pode deixar de vir para cá. Depois outra, nós somos um campeonato brasileiro e temos que fazer todos os lugares que tiverem o autódromo possível para a gente correr. Acho que é isso que é importante. Beto, você deve ser uma das partes bem interessadas na corrida aqui em casa, como é para você correr em Caruaru? A torcida assim faz uma diferença absurda e é como se eu ganhasse alguns cavalos no caminhão, é tanto esforço que eu faço para ter um bom resultado aqui. Então, assim, a satisfação é muito grande. Qual a expectativa do público nessa corrida do próximo domingo? Olha, a gente sempre tem a expectativa de mais de 40 mil pessoas aqui no autódromo e esse final de semana não vai ser diferente não. Eu acho que a gente fez um trabalho, uma divulgação bacana, eles gostam de estar vindo, vem torcer para Beto, vem torcer para os pilotos que eles acabam se identificando e cada ano é sucesso, sempre. Foi citado na coletiva sobre a logística, que é um pouco complicada para os pilotos vir a Caruaru. Você citou o São João de Caruaru como exemplo. Será que dá para casar a Fórmula Truck em Caruaru como o São João de Caruaru, que já é uma cultura muito grande aqui em Caruaru? Eu acho que já casou, viu? Porque assim, onde a gente vê, quando a gente chega em Caruaru, o povo já está aqui esperando, já se candidata para trabalhar com a gente, já está esperando. E costuma-se dizer que aqui só tem Fórmula Truck e São João, que são eventos grandes. Então, eu acho que a gente pode considerar um evento da cidade já. Como é que acontece o apoio da Prefeitura de Caruaru à Fórmula Truck, que é um evento bastante importante aqui na cidade? Ajuda que não existe, né? Basta a gente fazer uma conta. A matemática é muito clara, né? A Fórmula Truck, ela contrata 1 milhão e 200 mil em serviços aqui em Caruaru durante esse final de semana. Serviços esses, gerais. Serviços formais com geração de nota fiscal. Se o ISS da cidade é de 5%, a Prefeitura arrecada 60 mil. Então, você escutar que a Prefeitura gastou 60 mil para que isso aqui acontecesse, isso é uma verdadeira mentira. A prospecção agora para esse ano, mais de 4 milhões de reais injetados na economia da cidade. Gera mais de 2.500 empregos. Leva Caruaru durante uma hora para a televisão nacional e internacional. Então, é difícil você acreditar que existe algum investimento dessa forma. A Federação conseguiu junto ao governo do Estado que fosse feito o projeto executivo. O projeto, ele existe. Ele é da ordem de 12 milhões e está fracionado. Ele pode ser feito em pedaços. Eu desafio qualquer político local a me mostrar qualquer ação que tenha sido feita, que é uma burrice. Porque, se a gente faz essa reforma, a gente consegue viabilizar outras categorias para Caruaru. Consequentemente, a imagem da cidade está sendo prospectada. Consequentemente, é mais dinheiro para a cidade. A conta que Caruaru faz hoje para fazer um São João e o retorno que ela tem, a forma truque, dá 100 vezes mais lucro à cidade de Caruaru. Não é que tem que se acabar São João. Óbvio. Eu sou filho da terra. Eu fico até triste de estar falando isso. Mas falo com a autoridade da queda de quem vota aqui, como eleitor e como cidadão. Não como presidente da federação. Nossos políticos não têm vontade. Nossos políticos não têm noção do que esse instrumento chamado autódromo de Caruaru pode trazer para a cidade. O autódromo é da prefeitura de Caruaru. Então, quem tem que responder por isso é o prefeito de Caruaru, o atual. Que tem um projeto desse dentro do seu gabinete, deve estar dentro de uma gaveta lá, até com a aranha. Porque eu acho que isso ele recebeu e guardou. Então, quem tem que responder por isso é o prefeito de Caruaru, são os políticos de Caruaru que têm que mostrar a população. Quem tem que mostrar à própria federação o que é que está sendo feito. Porque isso aqui, como eu já escutei de muita gente, de muito político de Caruaru, isso não é brinquedinho de rico. Isso aqui gera emprego, gera receita para Caruaru e gera imagem para a cidade de Caruaru. Então, a gente tem que cobrar a prefeitura. Por que isso aqui não é feito? Eu, como cidadão de Caruaru, como um cidadão votante em Caruaru, como presidente da federação, cobro a gestão atual. O que é que está sendo feito? E eu te digo, hoje nada. Precisa-se fazer alguma coisa, porque nós vamos perder a fórmula Truque. E se nós perdermos a fórmula Truque, isso aqui vai virar estacionamento de carro velho. O prefeito investe sim. Durante todo o ano ele mantém o autódromo de Caruaru. E como se trata de uma fórmula grande, que é a fórmula Truque, a gente faz um trabalho especial com 30 dias antes. Não só com o pessoal da prefeitura, mas com pessoas contratadas para fazer toda a infraestrutura do autódromo para esse evento. Repito, já que é um evento grande, de muita importância para Caruaru. O prefeito investe sim no autódromo de Caruaru. A fórmula Truque terá em Caruaru a terceira das dez corridas, batizada como GP Aurélio Batista Félix. Aprova no autódromo internacional Ayrton Senna. Em sua 18ª temporada, é a 16ª vez que a categoria tem uma etapa no traçado nordestino. Sete dos 24 pilotos que vão integrar o grid do GP Aurélio Batista Félix, já conquistaram vitórias na etapa pernambucana da fórmula Truque. Felipe Giafone é o recordista, tendo conduzido os caminhões da Volkswagen, a primeira colocação quatro vezes nas edições de 2007, 2008, 2009 e 2011. Dono de três títulos brasileiros e de um sul-americano. Beto Monteiro venceu em Caruaru em 2004, abrindo a campanha que o levaria ao título da temporada. Único piloto de Pernambuco na Fórmula Truque, ele hoje defende a escuderia Iveco. Do Pernambucano, pode morar com a vitória do Beto Monteiro? Olha, contar com a vitória, eu não sei porque corrida é corrida, é uma situação meio difícil, mas contar com o empenho de 110% que eu vou buscar uma vitória, pode contar. A gente tem alguns problemas aqui em Caruaru, devido à situação da pista, é uma situação que há algum tempo o caminhão, o nosso equipamento, não é uma característica muito boa para eles, esse tipo de traçado, mas é a pista onde eu conheço bastante, então aqui é uma pista onde eu faço mais do que posso para poder buscar essa vitória. No ano passado, a gente bateu um pouco na trave, largamos em nono, chegamos em terceiro, vamos ver se esse ano a gente consegue evoluir um pouco mais e quem sabe trazer de volta a vitória para o Pernambuco. Os vencedores de quatro edições do GP de Caruaru não integram mais o grid da Truck, o paulista Renato Martins, o gaúcho Jorge Fleck e o paulista Beto Napolitano. O líder do campeonato brasileiro de Fórmula Truck é Paulo Salustiano, piloto paulista que defende a ABF Racing, ele soma 48 pontos, 7 a mais que o gaúcho Regis Boécio, da ABF Desenvolvimento. O terceiro com 32 pontos é o paranaense Uélito Cirino, da ABF Mercedes-Benz. No sul-americano, Cirino lidera com 32 pontos contra 23 de seu companheiro de equipe Geraldo Piquet e 19 de Salustiano, o terceiro colocado. A Fórmula Truck, esse ano, traz novidades nos motores e aqui do meu lado, uma pessoa muito especializada para falar sobre isso. Como se você passasse aí as novidades esse ano que vai vir nos motores da Fórmula Truck? A principal delas é a utilização do motor do grupo, o MAN, motor de 12 litros, que foi preparado para poder alcançar um nível de potência diferenciado aqui, mais de mil cavalos de potência. A gente espera esse ano com a nova motorização, está muito mais competitivo. E aqui em Caruaru vai ser uma etapa muito especial, porque é onde nós conseguimos já chegar no nível de maturidade do projeto, de desenvolvimento, onde a gente espera estar brigando pelas primeiras posições.